Oswaldo e Vitória recebem vários convidados em sua casa e brindam pelo sucesso do próximo filme de Oswaldo e de sua nova série. Vitória e Oswaldo se desentendem na frente dos convidados. Bernada repreende Tomásia por se intrometer em sua vida. A mãe de João Paulo ameaça a empregada e exige que ela se ajoelhe e jure a Cristo que jamais vai contar o que sabe sobre o passado. Maria Desamparada se recusa a receber a serenata de Maximiliano, porque quem mente uma vez pode mentir sempre. Oswaldo e Vitória continuam se estranhando na frente dos convidados. Maxi pede para que os músicos continuem tocando até Maria Desamparada sair para receber a serenata. A sós de Vitória se desculpa com o marido, caso tenha dito algo que o magoou. O casal acaba discutindo. Preocupado que o Tomás ele conte sobre sua mãe, João Paulo ora a Deus. Enquanto isso, Maria fica indecisa sobre como reagir a serenata de Maxi. Linda enche um balde de água e joga no rapaz e nos músicos. Ele dispensa os músicos e se prepara para ir embora. Quando Maria Desamparada finalmente sai para recebê-lo e pede desculpa pela água. O rapaz também pede perdão, mas Maria não aceita perdoá-lo e exige que ele se afaste de sua vida. Maxi leva Maria Desamparada para conversarem e ele revela que pensa nela com muita intensidade. O rapaz pergunta se está no coração dela e se ela acredita em amor à primeira vista. A moça revela o que pensa e surpreende o rapaz. Maxi pega na mão de Maria Desamparada. Surge um clima romântico e eles acabam se beijando. Sexta-feira Guilherme pergunta a Osvaldo se ele nunca pensou em ter uma amante. Enquanto isso, Linda está telefonando para Osvaldo, quando Nath percebe e obriga a amiga a desligar o telefone, pois ele é um homem casado. Maria Desamparada volta para casa e conta para Nath que Maxi se declarou para ela e agora eles são namorados. Linda arruma as malas para ir embora, mas acaba recuando. Nath e Maria convencem Linda a ficar no apartamento. Vitória fica alterada quando acredita ter visto Rodolfo Pagília, o homem que a avilientou. Linda consegue se encontrar com Osvaldo. Maximiliano conta para Fabiano que se reconciliou com Maria Desamparada e que os dois já são namorados. Maxi acredita que Maria Desamparada sabe quem ele é e está sendo interesseira, por isso vai jogar o jogo dela para ver até onde sua mentira é capaz de ir. Fabiano reprova a atitude do amigo. Enquanto isso, Maria Desamparada vai até o orfanato contar para as freiras que está namorando com o rapaz e que ele trabalha para Vitória Sandoval. Neste momento, o Padre João Paulo se aproxima e pergunta quem é essa mulher. A irmã Clementina explica que é uma famosa estilista que ajuda o orfanato há muitos anos. Vitória fica desesperada após ter visto Adolfo Padilha. Linda entra no carro de Osvaldo e diz que adoraria ir com ele em qualquer lugar. No almoço, Pepino percebe um clima ruim com Antonieta e Vitória e pergunta o que aconteceu, mas elas não contam. Osvaldo leva Linda para um local longe da cidade e lá os dois acabam se beijando. Pedro, o diretor da série, repreende Ofélia por ter levado a imprensa à festa de Vitória e Osvaldo. Enquanto isso, o marido da estilista se arrepende do beijo em Linda e decide se afastar dela. Mas Linda continua insistindo. Ele leva a moça para o apartamento dela e ela se despede com um beijo. Na casa de modas, Vitória decide parar de pensar em Rodolfo. Linda convence Maria desamparada a fazer um tratamento de beleza. Vitória e Osvaldo lêem as notícias nos jornais. O ator fica irritado e liga para uma amiga jornalista que revela ter sido Ofélia quem convocou a imprensa. Vitória procura o marido e os dois discutem. Ele se altera e sugere que se divorcie. Enquanto isso, Fernando e Frederico quebram vários discos numa loja. Fabiano vê tudo. A moça dá seu cartão para liquidar todo o prejuízo. Mas os funcionários da loja acionam a polícia. Vitória diz ao marido que o ama e que não podem separar-se. Ela pede perdão e diz a ele que jamais voltem a falar em divórcio. Fernanda e Frederico são presos. Fabiano liga para Maximiliano e os dois se encontram na delegacia. Lá eles ficam sabendo que precisam pagar fiança para liberar Fernanda e conhecem o pai de Frederico, que é Adolfo Padilha. Vitória e o Osvaldo se reconciliam. Nath se surpreende ao ver o novo visual de Maria Desamparada. Maria Desamparada chega ao escritório de Vitória com o seu novo visual, feito por Linda. Na igreja, Bernanda se lembra do passado, quando se entregou a Gonçalo, que ficou grávida e depois descobriu que ele era casado e tinha uma família. Como vingança, ela incendiou a casa dele e matou todos. Vitória se irrita com o visual de Maria Desamparada. Ela a humilha e decide demiti-la. Chorando, Maria Desamparada vai para a igreja e pede ajuda ao padre João Paulo. Ela diz a ele que precisa de alguém que cuide dela e a ame como uma filha. João Paulo diz a ela que não se preocupe, pois ele será o pai que a moça tanto precisa. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!